E aí, deu uma mega carona, velho, ainda foi fazer formiga lá, tá bem. Olha lá, olha lá, olha lá, sai, 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 vem, moleque, olha lá, isso aí não parece nem pato, parece um macaque. Porque o patinho vai sair no YouTube. Vamos lá, galera, falta pouco. E aí, como é que vai fazer aí, sério, cara? Vai, Diego, vai na frente que ele vai chegar antes de você fazer a primeira curva. Deixa que os caras vão resolver, vai tudo bem, eles vão puxar. Vai lá, pode ir que eu vou atrás filmando vocês. Vai, vai, vai. Vai, vai, vou filmar ele, vou filmar ele, vou filmar ele, sacanagem. Até saltou, olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu — — Deixa eu — — Assim. O que foi? Caiu? Tá bom, pode deixar O que que rolou? Olha só, lá ele ficou pra caraca, lá atrás Eu vi, segura aí, segura aí, teve um quase... Alô Petrus, quem caiu aí? Paca de bala, caiu? Vou colocar uma placa aí que tem o nome depois, no barranco Vendido, coloca vendido Tem que pegar a esquerda ali, porra Uh, ha! Tivemos um tombo ali Tem que ter esse tamanho pra frear na curta Vem, vem! Aí, viu? Vai, viu? Vai, viu? Ó! Pode falar! Na descida vocês me passam, mas na subida a gente acerta, não é isso? Boa, boa! Tirou onda, hein? Tirou onda, hein? Tirou onda, hein? anotou não gabriel Tá morto lá embaixo Parou, sentou Deu uma deitada no chão ali Vai subir pedalando, Gabriel? Vai, então vai lá Vamos ver se é bruto mesmo Aí, hein Vou te falar Alô, 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 alô Parei aqui Vai lá, pode ir Ah, foi Cara, se tivesse pelo menos silver tape, cara Ele foi com o Pedro e voltou pelo jacaré Voltou, não vem mais Por quê? Falou que não estava aguentando Pedro ofereceu pra ele, pra acompanhar ele Acabou com o meu guitorade e foi embora Mas pega na central ali e compra na padaria ali um Acho que eu vou até parar lá e... Gabriel, vai na frente Sabe por quê? Aqui, sabe por quê? Tem um casca aí, mano Tem um drop aqui Você pode pegar a esquerda aqui, ó E tem uma descidinha Ou drop Isso aí Se eu passar pela esquerda Você lembra a descida? Tudo direita, tudo direita Não vai pra esquerda Não, ao contrário Ao contrário É a esquerda Aqui é tudo oposto O jacaré tá na direita Não, a esquerda é o dropzão Reto vai direto Reto é menos pior Direita ou dropzão? Não, a reta é direta A reta não é drop Aqui, ó, a gente tá na reta Tem uma esquerda fechadinha Ali é o drop É direita É direita É direita Direita é o drop Direita é o drop Reto é a descida É a zigue-zague Eu vou vir na frente Vai lá, Samuel Vai lá Eu vou filmando vocês Vai lá, pode ir Não vai pelo mais difícil Não Não, eu aviso vocês Vou acompanhando vocês E aviso Vai lá Vai lá, vai descer não? Hã? Vai não? Eu paro na bifurcação Pra você, tá? Vai lá, vai descer não Ai, vamos lá Eu passo a passo Pra você, tá? Agora vem Vai lá Não, eu vou servir Eu vou fazer Vai lá E aqui Eu vou fazer Vão fazer Eu vou fazer Vão 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 fazer Boa dica que eu falei para ele que espera ele na bifurcação Vai reto aí, vai reto aí. Pronto, vou esperar ele aqui, isso, vamos lá para trás, na roda, na roda, isso, vai freando, bunda lá para trás, na roda, na roda, opa, machucou aí, é que você ficou na dúvida do lado né, não, aqui ó, travou, a roda, saí de frente, de boa, vai lá, cuidado aí, cuidado aí, pode montar e vai, que agora é mais tranquilo, pela esquerda, quer que eu vá na frente, você segue? Você que sabe, se não tiver confiante, desce da bike, se não tiver confiante, desce da bike, não tem problema não, cuidado, vai descendo devagar, Opa, cuidado, pera aí, quando for assim você não pode parar assim na hora, não, cara, olha aí, travou na roda, putz, nem vi, mas pera aí, levanta aí, dá a mão, dá a mão, dá a mão, Essa porra, travou a roda, não vi não, só vi que você estava tentando botar o pé, deixa eu aproveitar e dar uma limpada aqui, não é, eu botei o pé porque eu vi que travou a roda, Entendi, não tinha, não tinha visto não, e aí, como tá, machucou? Não, tranquilo, acho que dessa vez não ralou não, não ralou nada, você caiu rolando, então aí não deu nada não, pera aí, Vai lá, daqui pra frente só tem que tomar cuidado perto da casa agora, tá, por causa das valas. Tchau, tchau, tchau. Dois tombinhos de leve aí, não, falei que não caiu, mas caiu rolando, não machucou não, caiu rolando, tronco, tronco, entrou aqui, travou, no jacaré entrou também, bora! Tchau, tchau.